Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as últimas revelações religiosas do Jordan Peterson. Ele revelou os segredos da vida dele. Ele contou coisas que ele nunca tinha falado antes, recentemente. E ele está num processo de mudança religiosa. Aqui eu estou fazendo referência ao podcast que ele fez 1º de março com o Jonathan Peijo. Jonathan Peijo que é um gênio de simbolismo, um dos meus favoritos. As pessoas que produzem conteúdo no YouTube favoritas minhas. E ele teve essa conversa, sempre são as melhores conversas dele com o Jonathan Peijo. E ele está visivelmente emocionado e ele compartilhou várias coisas. Então aqui eu vou falar um pouco sobre as revelações. Mas para recapitular, nós fizemos um vídeo sobre, a minha opinião sobre o Jordan Peterson. E nesse vídeo eu coloco um argumento de que o Jordan Peterson tende a ver Cristo como um símbolo. Mas como um arquétipo e tal, como uma visão simbólica. Mas não tende a colocar nele uma visão real. E que ao mesmo tempo ele tem essa coisa do Nietzscheanismo, da coisa do Nietzsche, de você carregar o peso da existência. E isso é pesado demais. Não dá para você carregar esse peso da existência por conta própria. E aliás, um dos pontos do cristianismo é que Cristo nos redimiu. Que ele carregou o nosso peso. Então você não pode, embora você tenha que assumir a responsabilidade da sua vida. E corajosamente colocar o seu destino. Isso é uma coisa correta. Essa visão Nietzscheana de você assumir todo o peso da existência, tirando do Cristo, ela é errada. Porque existe um elemento de participação. E isso faltava ao Jordan Peterson. Ele tendia a não enxergar as coisas desse modo. E daí você acaba tendo uma ênfase exagerada no peso que cada um tem que carregar. Essa foi uma das críticas que eu fiz a ele nesse vídeo. Depois eu fiz um vídeo sobre o retorno dele. E aí quando eu falei sobre o retorno dele, eu falei, Cara, o Jordan Peterson passou por um calvário na Terra, por um purgatório na Terra. Ele teve que carregar uma cruz imensa. A esposa com câncer. Efeito colateral dos remédios. Depressão. A ansiedade. Toda a dificuldade que ele passou. Passou pelo leste europeu. Tratamentos complexos. Ele viveu realmente uma experiência extremamente impactante. E aí nessa experiência impactante que ele viveu, eu falei, olha, o vídeo de retorno dele, ele efetivamente, visivelmente, nesse vídeo de retorno, ele está mais aberto para a dimensão da graça, ele está colocando realmente um peso na graça, ele está tirando esse peso essencial, e ele está saindo de uma visão prévia dele. Ele está passando por um processo de alteração. Esse podcast recente confirma exatamente aquilo que a gente estava, essa linha de raciocínio, confirma perfeitamente. No meio do podcast ele chega a falar que ele tem um preconceito Nietzscheano com o cristianismo, ele chega a falar que isso atrapalhou muito da visão dele. Ele fala, ele fala assim, que ele fica, amaldiçoa a cabeça dele, fica na cabeça dele o tempo todo, aquela história do C.S. Lewis, que ele tem dificuldade com isso, que é, se o Cristo é o símbolo mais alto, que na verdade é uma reflexão em última instância do Tolkien, até complementando o que ele falou, no fundo o C.S. Lewis aprendeu isso com o Tolkien, sobre consta de fada do Tolkien trata disso, que no fundo se o Cristo, ele é o ponto mais elevado, que isso precisa se manifestar historicamente, porque isso é real, isso é a estrutura do real, não é simplesmente uma estrutura imaginativa, essa estrutura imaginativa reflete uma estrutura real, não o oposto. E isso, claro, está na cabeça dele, aquela coisa do Cristo como ou ele é um louco, ou ele é o sábio, e aí ele fala, inclusive ele faz referência a isso no podcast, ele fala, não, mas ele não tem como ser um louco, porque realmente, ele não tem como ser um propagandista, ele fala, porque o discurso, se referindo a alguns comentários de Jonathan Page, ele fala, olha, o discurso é zero propagandístico, o discurso é o oposto, ele fala, realmente é a entrega no nível da hierarquia do ser, e aí ele faz a reflexão, ele fala, poxa, eu estou toda hora colocando para as pessoas responsabilidade e busca de sentido, e toda hora eu vou colocando isso, mas sempre tem uma responsabilidade, existe uma hierarquia do ser, e sempre eu vou indo buscando o mais elevado, e não tem sentido que essa hierarquia do ser não culmine no ser mais elevado, no bem total, e aí ele recebeu esse livro do pessoal do, o pessoal pode ter críticas ao bispo Robert Barron, que faz análises simbólicas, algumas pessoas têm, mas o fato é que o Instituto dele fez esse livro muito interessante sobre as palestras bíblicas do Jordan Peterson, uma resposta católica que eles dão ao Jordan Peterson, e o Jordan Peterson, na conversa com o Jonathan Page, ele chega a falar, ele ficou visivelmente emocionado e impactado por esse livro, e aí ele chega a falar para o Jonathan Page, e fala, olha, o Jonathan Page é ortodoxo, e ele fala, pelo menos simbolicamente o catolicismo gótico, com todo esse símbolo do horror, que ele incorpora na estética, mas eu falo isso como uma coisa positiva, para mim é pelo menos simbolicamente o ponto mais elevado, que tem no ápice da hierarquia do ser, então ele está visivelmente impactado por isso, e eles tratam muito do tema da comunhão, eles tratam muito do tema da união, e da importância da igreja, e o Jordan Peterson está lutando, você tem uma hora que ele até fala, o Jonathan Page fala logo, que eu tenho que ir na igreja e tal, e claro, o Jonathan Page vai muito sutilmente colocando essa questão do simbolismo, porque você tira do seu peso, quando você compartilha na comunhão dos santos, essa visão de tirar do seu peso, e estar lá com o Cristo, e ele começa a lidar, tanto ele fala que ele faz a benção dos alimentos com a esposa, que é impressionante, o Jonathan Page fala que o viu na igreja, que é uma das poucas pessoas que o viu na igreja, ele rezando na igreja, ele fala realmente do drama dele de aderência, a entrar mesmo na igreja, não é só uma situação de simplesmente contemplar como símbolo, está do Cristo histórico real, esse é o drama que ele está na transição, que ele está se debatendo ali nesse vídeo, eles falam sobre o nascimento virginal, é impressionante, eles falam sobre o simbolismo da Virgem Maria, e como nesse simbolismo da Virgindade, Maria como Arca da Aliança, aliás, o simbolismo super tradicional, eles colocam isso, Maria como aquela que, de certo modo, prepara com a pureza, a vinda de uma aliança, de uma nova aliança, e com fidelidade, então assim, tem uma belíssima simbolismo ali, de anunciação na história, que é impressionante, no final do podcast, eles passam um bom tempo debatendo isso, eles falam bastante sobre a hierarquia de ser, claro que é um tema recorrente, mas ele coloca, o drama dele, ele fala, eu tenho esse preconceito nietzschiano, ele admite, ele coloca isso, e eu estou vendo, claramente ele vai colocando, que ele está vendo que isso tem uma limitação, que isso é uma coisa que não vai chegar, nos níveis mais elevados de percepção, e ele está vendo visivelmente, que no cristianismo, ele consegue ver muito desse impacto, claro, ele fala de uma utilidade, ele está fora da igreja, no sentido de ajudar as pessoas a se aproximarem, mas ele mesmo, você vê no tom dele, você vê nas palavras do Jonathan Page, o Jonathan Page coloca para ele, que ele, a importância até pessoal dele para isso, ele fala das crises de fé que ele tem, claro, com dores horríveis, todo dia, e três horas que ele demora, para se tornar produtivo no dia, por causa dos impactos físicos, mentais, de todas as crises que ele passou, a fé dele é desafiada, mas esse desafio, por outro lado, é muito peculiar, porque se de um lado, a fé dele é desafiada com essas dores, mas é essa a história do cristianismo, a gente até comentou isso em vídeos prévios, é, você ir até o ponto mais baixo, para redimir o gênero humano, você trazer, é aquele Deus da infinita bondade, misericórdia, que vai até o calvário, vai até a cruz, para redimir, é um Deus que sofre, você não tem como acreditar, os comentários que São Tomás, sobre o livro de Jó, são maravilhosos nesse ponto, o Deus que nos redime, é um Deus que assume o nosso sofrimento, então ele claramente, ele está tendo essa visão, e o Jordan Peterson, ele é, ele claro, tem uma visão muito, profunda do livro de Jó, é uma coisa que ele reflete muito, uma coisa que ele coloca, nas meditações dele, e ele olha esse, esse simbolismo, mas vendo como uma coisa real, vendo como algo, pela primeira vez, discutindo isso como uma coisa real, de uma maneira mais enfática, e ele fala, realmente não faz sentido, o problema é que ele está, assim, parando, é que ele fala, não faz sentido, foi até isso que eu debati, com o Sam Harris, que é aquele ateu, não faz sentido, simplesmente isso está, porque senão não é real, eles citam até o Natal, eles falam, ah, vamos fazer um Natal secular, mas o Natal secular, não é o Natal, ele é autodestrutivo, ele é morto, é uma coisa que vai se matar, então, nessas discussões todas, que o Jordan Peterson está tendo, ele revela, sobre ele, ele revela o quanto ele está, realmente, tendo essas crises de fé, mas a dor, e a vontade de largar a fé, na verdade, estão aproximando ele, mais de uma conversão, mais estrito senso mesmo, ao cristianismo, e até com uma inclinação, ao catolicismo, ele citar isso, eu achei impressionante, porque normalmente, quando ele cita exemplos religiosos, eu até tinha falado, eram exemplos ortodoxos, e o Jonathan Page, obviamente, tem um papel fundamental nisso, mas simbolicamente, o Jonathan Page, por exemplo, fala de teoses, teoses que é essa doutrina, da união com Cristo, que na igreja católica, não é mesmo se fala, da união impostática, da união, ou da visão beatífica, e obviamente, tem toda uma discussão, entre teoses, união beatífica, e tal, visão beatífica, mas você, que é você se unir com Deus, a comunhão, mas a associação é clara, a igreja, tira do nosso peso, o Jonathan Page fala, da confissão, da eucaristia, como um elemento de comunhão, e como isso, prefigurando a união final com Deus, e ele fala da quantidade de pessoas, que rezam pelo Jordan Peterson, as pessoas que ele ajudou, as pessoas da igreja, que ele ajudou, as pessoas que ele aproximou, do cristianismo, e isso claramente emociona ele, ele sempre foi muito emocionado, pelas, pelas pessoas, que, que o cercaram, que mudaram de vida, e que encontraram sentido, nas suas vidas, por fim, ele emocionado, ele está toda hora falando, eu tenho muita coisa para pensar, eu tenho muita coisa para refletir, eu não tenho uma resposta, ou uma objeção, a todas as coisas, que o Jonathan Page está falando, pelo contrário, elas fazem um sentido tremendo, é assim que ele coloca, e aqui a gente está falando de coisas, conceitos assim, bem complexos e tal, da fé cristã, e Cristo como real, sem dúvida nenhuma, é essa discussão, Cristo como real, que é toda a crítica que eu tinha, e agora, Jonathan Page está nessa fase, de reflexão, eu incentivo, nossa, demais, que vocês assistam, um dos melhores conteúdos, que vocês vão ver na internet, é essa, essa conversa do Peterson, com o Jonathan Page, é de fato, assim, é altíssimo nível, um dos melhores conteúdos, do Jordan Peterson, na internet, vocês não vão achar, quase nada igual, e recomendo demais, que vocês vejam, essas reflexões, e agora, Jonathan Page está, nesse drama existencial, em que realmente, ele está, se deparando, com esses elementos existenciais, que o colocam, face ao cristianismo, então ele não se converteu, no sentido, que ele não, ainda, ele não entrou realmente, isso pode acontecer, visivelmente pode acontecer, eu acho que, se tinha alguém, que entendia, que isso não podia acontecer, assista esse podcast, que não há, a menor sombra, de dúvidas, de que isso, não é algo, que está, intenso, na cabeça de Jordan Peterson, que não está, pairando sobre ele, constantemente, né, então, esse é um drama, nós vamos acompanhar, o resto desse drama, sem dúvida, é, mais que, que realmente, é impactante, é fascinante, não deixem de ver, esses outros dois vídeos, o vídeo do retorno, do Jordan Peterson, e o vídeo, que eu falo sobre, a minha opinião sobre ele, aquele vídeo antigo, né, e, e com isso, não deixem também, de se inscrever no canal, de ativar o sino, das notificações, colocar todos lá, e procurar meu site, o link vai estar na descrição do vídeo, e, porque assim, a gente vai continuar acompanhando isso, acompanhando esse processo, interpretando, e vendo como que o pensamento de Jordan Peterson, vai evoluindo, e, e as mudanças até existenciais, as quais ele está passando, né, é isso gente, um grande abraço aí a todos.